Cenas, cenas sensuais, coisas provocantes Valeu meu manjo de GRD, sua porrada seca sem cuspe Vai começar o espancamento, hein? Vai começar o espancamento, vai começar o espancamento Foi macarrão, ele é finista, não pode escrair que escula, show Mulher, eu sei que você quer, tá com vergonha de dizer Chama ele, chama ele pra fuder, quero macarrão a noite inteira Chama ele pra fuder, soca, 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 soca O Andares, ele é o cara, chama ele, chama ele pra fuder Mais de 20 engravidou, eu quero macarrão a noite inteira Soca, 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 soca Vem de saída, piranha, safadinha, hoje eu vou comer você E comer suas amiguinhas Vem de saída, piranha, safadinha, hoje eu vou comer você E comer suas amiguinhas Cenas sensuais, coisas provocantes Ela olha pra tropa do macarrão O zie que eu vou comer, tá com o bucetão no chão Ou esse que você quer, ou esse que você quer Quero macarrão, quero macarrão, a noite inteira Quero macarrão E macarrão, ele é sinistro, pode crer que o elscula chô Eu não sei que você quer, tá com vergonha de dizer Chama ele pra fuder Quero macarrão a noite inteira Chama ele pra fuder Soca, 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 soca O Lanzares ele é o cara Chama ele, chama ele pra fuder Mais de vinte engravidou Quero macarrão a noite inteira Soca, 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 soca Vem de saínha, piranha, safadinha Hoje eu vou comer você e comer suas amiguinhas Vem de saínha, piranha, safadinha Hoje eu vou comer você e comer suas amiguinhas